E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Circles Electric. Vamos continuar aqui nossa gameplay e nós temos uma luta pra fazer. Mais um rei do bairro aqui, né? A gente desbloqueou esse rei do bairro aqui, número 5. Vamos fazer ele. Depois de ter terminado aqui a Chinatown, a gente faz ele, esse rei no bairro aqui. Rei do bairro, né? Os inimigos estão todos no nível 9, cara. Eu tô pensando em quem a gente vai levar aqui. Porque sinceramente, acho que eu vou levar a menina do canhão. Ao invés de levar a bailarina, a acrobata, vou levar a do canhão. Porque ela dá dano de fogo, né? E vamos ver as habilidades dela, na moral. Vamos tirar as habilidades da acrobata. Vamos tirar essa aqui que dá crítica, vamos tirar o HP. Ela tá entediada, mano. Eu tenho que colocar ela pra fazer alguma coisa. Vamos pôr o dormitório, vai. Pronto. Deixa eu deixar ela aqui. A gente vai gastar muita carne, mano. Mas pelo menos ela vai desbloquear 10% da sanidade dela, né? Simbora. Vamos equipar uns itens aqui na personagem que tá em segundo. Vamos equipar crítico nela. Vamos pôr o coração nela que aumenta a vida pra ela não morrer, porque ela tá em segundo. E vamos equipar o item de crítico dela que a outra personagem tava utilizando. Se a gente estiver abrindo o vídeo agora, já mete aquele likezão, galera, pra ajudar e comenta. Deixar um comentário é a melhor coisa que vocês fazem. Ajuda o canalzinho a crescer. Vambora. Eles estão nível 9, mas a gente consegue vencer. Eu acredito que a gente vence numa boa, cara. Sinceramente. Vou colocar isso aqui no personagem. De remover penalidade. Esse negócio aqui, esse refri, é ruim. Dano de fogo, armadilha. Acho que é bom tirar essa armadilha. Não quero... Tô nem aí. É bom usar em missão que aumenta o dano de fogo, né? Aumenta a iniciativa. Acho que essa amônia não presta, não. Vamos pegar poção de repelente, vai. Pra reduzir o dano que eles dão. A recompensa aqui é boa, mano. Mini terrário. Caneta, que aumenta o dano de elemento. Chapéu. Que reduz o efeito mental. Nossa, só tem coisa boa aqui, mano. Aumento de defesa. Vambora. Eita, porra. Ih, ativou o foco. Beleza. Deixa eu tirar do 2x. Coloquei no 2x, porque... Eu tava jogando. Beleza. Reduz o dano que o grandão recebe. Vamos carregar... Vamos pular pra trás. A gente pula pra trás. Depois carrega o nosso socão em um personagem inimigo. Nossa, o cara vai... O que é isso, mano? Para de bater em que ele tá atrás. Tá, vamos lá, então. Esse cara tá com um monte de defesa, mano. Eu poderia debufá-lo, né? Tirar dele os buffs. Acho que não vale a pena nem um pouco fazer isso. Sinceramente. Deixa eu pensar aqui. Eu vou meter tiro de canhão nele. Pronto. Carrega um tirão. Cara, eu tô adorando usar esses personagens aqui. Não vou bater nele, porque ele tá bufado, né? Então é melhor eu me defender. O indiano vai poder curar o personagem. Que isso? Snobou a gordinha. Tá, vamos lá. Topamos a vida do cara. Nossa. Chega, minha filha. Tá, vamos lá. O meu aumento de dano tá... Ué, não consigo usar o meu ataque mais forte? Ah, mano. Que troll. Que jogo troll, mano. Que jogo troll, mano. Eu não consigo usar... Por que eu não consigo usar isso aqui? E se eu bater, eu vou apanhar também. Droga. Quem é o maior? Você, meus amigos. Eu tô na quarta posição. Eu deveria poder usar. Nossa, o cara quebrou minha habilidade, mano. Babaquice, mano. Até agora eu não ataquei. Tá, vamos atacar... O soldado de novo. Esse soldado é muito forte. 56, 66... Toma dano, cuzão. Detalhe da vida. Ela usou a habilidade provocar. Que mulher desgraçada. Tá, vamos lá. Vamos curar a menina aqui. Bom, sacanagem, mano. Não poder atacar. Dá raiva isso, cara. Olha lá. Já não dá pra usar essa habilidade. Vou bater nela. Toma um jab. Resistiu. Boa. Nossa, mano. Que gordinho chato, cara. Toma. Morreu. Otário. Caralho. Reduz o dano que todo mundo toma. Vamos usar o leão aqui? Morreu. Morreu. Pronto. Nossa, a gordinha ter matado a mulher foi bem foda ali, né? Melhora a devoção ou ataque? Ela não vai apanhar. Eu também tô sem a habilidade de remover devoção. Hum, deixa eu pensar aqui. Vamos avançar pra frente. Vamos avançar aqui. Dá pra atordar essa mulher? Eu duvido que a gente consiga. Ela tá com defesa alta. Ela tem 30 de defesa. É melhor só atacar. Ai. Caraca, a mulher se curou o dano todo que ela deu. Curou mais do que ela deu de dano. Ah lá, mano. Ela dá 20 e pouco, cura 60. Que bizarro. Por que eu não consigo usar essa habilidade aqui? Ah, ela só acerta os dois de trás. Agora que eu me liguei. Eu não tava me ligando antes nessa habilidade. Ela acerta os dois de trás. É por isso. Vamos ter que aumentar o meu dano aqui. Vai pra trás de você. Tô batendo da frente. Vamos lá no 2x agora, vai. Vamos lá no 2x agora. Meu Deus do céu. Me dá um... Move você, desgraçada. Toma. Morreu. Boa. Bufa todo mundo. O nível dos inimigos, ele deixa de fazer... Eita, errou. O nível dos inimigos deixa de fazer diferença. Quando a gente tá nível alto, eu pude perceber isso jogando. Eu começo a fazer uma baita diferença o nível dos inimigos. Conforme a gente o pôde nível, não fazia mais diferença nenhuma o nível dos inimigos. Se era nível mais alto. Mano, é o dano dela, cara. A insanidade que é o dano... O dano dessa mulher de guarda-chuca. Aê, ganhamos. Pronto. Seguinte. Os itens que a gente ganhou são bons. O circo não vai upar de nível. Acho que o circo tá tipo nível máximo, provavelmente. O espetáculo foi um sucesso. Todo mundo foi muito bem no espetáculo. O sucessômetro. Gastamos bastante... A gente tem 156 de comida. A gente ganhou mais carne? Bom, não sei se a gente ganhou mais carne. Sai você. Sai você. Tem você. Vou ter que desequipar você, né? Você apanhou muito. Vou ter que equipar outro fortão. Ou eu levo alguém que não é fortão na frente? Vou levar o Pablo, vai. Vou levar o palhaço. Fica com isso aqui. Ih, cadê seu dano aumentado, meu caro palhaço? É, dano aumentado? Não. HP. Aí, pronto. Agora o palhaço não morre, né? Porque ele é tanque. Palhaço indestrutivo. Eu vou melhorar o provocar dele. Não, até a única coisa que eu quero melhorar nele. Vamos fazer um espetáculo aqui muito bom. Tem que ser um espetáculo muito, muito bom. Deixa eu ver se dá para craftar alguma coisa aqui. Alto-falante? Estamos sem recurso. Decoração? Também estamos sem. Luzes elétricas? Vamos fazer. Pronto. Vamos fazer o holofote? Vamos fazer uns baratos. Vamos pegar o maior espetáculo de todos aqui. Eu quero um espetáculo que dá grana. Que dá mais dinheiro aqui. Eu acho que eu não tenho um espetáculo que dá mais dinheiro. Matinê dá muito dinheiro, mas eu não quero... Cara, tem uns aqui, tipo esse aqui. Voltage. Que dá muita coisa. Mas eu queria um que desse mais dinheiro. Vamos no voltage? Pera, é um espetáculo científico. Não, peraí. É sério que eu não tenho um espetáculo que dá mais dinheiro? Deixa eu ver. Esse Beast Dangerous é bom. Ah, olha aqui. Esse é... O Electric é o melhor. O Best of Electric. Aparentemente. Ahn... Eu não tenho nenhum ventríloco que presta. Talvez eu devesse recrutar um ventríloco pra fazer esse papel aqui. Será que eu deveria? Vamos dar uma olhada. Ah, tem o Jeremiah, mas eu tô sem dinheiro pra recrutar. Ou sem espaço. Eu tô sem espaço. Eu teria que dar upgrade no trem e eu tô sem ferramenta. Então, então dane-se, na moral. Deixa eu ver se eu posso mandar alguém embora aqui. Sinceramente. Eu acho que eu não posso mandar ninguém embora, na moral. Talvez esse Horácio aqui. Esse mágico. Talvez eu devesse mandar ele embora. Acho que eu vou dispensar ele, vai. Vaza, meu caro. Só pra recrutar esse Jeremiah aqui. Pronto. Jeremiah, blá, blá, blá. Você vai fazer as missões. Eu não tô nem aí pro... Eu não tô nem aí pro... Como é que é o nome? Pra habilidade dele. Eu só quero que ele ocupe esse espaço aqui. Pra gente não precisar usar faquir no lugar dele. Você vem aqui. Ou a mulher da cobra. A mulher da cobra acho que é melhor. A arremessadora de faca pode vir aqui embaixo. Que comba com ela. Talvez fique faltando, né? Tem essa questão. Talvez fique faltando. Esse cara que comba com a... A mulher do bambolê. Olha, mas a mulher do bambolê não comba com esse cara aqui. Putz, mas aí, peraí. O que ela dá mais ponto aqui do que aqui? Estranho. Deixa eu ver a Ivone. Ah, aqui é o lugar dela. Ali não é o lugar dela. Bom, esse não é o melhor que a gente pode fazer. Dá pra fazer melhor. Hum, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa mulher não comba com essa mulher aqui. Será que o palhaço é melhor do que o cara? O palhaço é melhor do que o cara, mano. O palhaço é melhor do que o cara, mano. Então o cara eu vou ter que guardar pra um momento melhor depois. Depois eu tenho certeza que eu vou precisar dele em outro momento. Aí eu uso ele. Robert, ele tá se curando, esse personagem. Dakota tá fazendo... Deixa eu ver a Dakota. A Dakota é boa. Pena que não vai dar devoção, né? Mas vambora. Ou eu tiro a Layla? Posso tirar a Layla também. Vai você, chinesa. Não, a chinesa tira ponto. Tem que ser a Layla mesmo. Por causa da... Da Roll específica. Eu queria ter pego mais. Deixa eu ver aqui. Talvez eu possa... Não, não vou conseguir pegar mais do que isso. Deixa eu ver você. Não, a Ivone é melhor mesmo. A Ivone é melhor porque ela comba com palhaça. Vambora, mano. Vamos fazer o máximo de estrela que a gente conseguir. Pega aqui. Dois de um, dois do meio. GG. Acho que tá bom, né? Não tem mais como pegar mais do que isso. Pronto. Faltou um, cara. Faltou um, cara. Ah. Pronto. Pegamos o máximo. Você quer o máximo? Você conseguiu. O ruim desses espetáculos é a comida. Comida é sempre o problema. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ming, vem pra cá pra você pegar XP. Quem precisa se curar? Ninguém. Só o Robert. O resto dos personagens a gente leva nas missões. A gente tem que entrar na cidade de Westminster, que é essa cidade aqui. Vambora. Aí. Nossa, já tem um ambulante aqui vendendo coisa. Tem um boteco aqui cheio de urso. Cacete, mano. Que lugar fudido. Esse é o final do jogo. Não é possível, né, galera? Pelo amor de Deus. O mapa é gigante. Canteiro de obra. Acho que esse é o final do jogo. Não é possível. Tem que ser o final do jogo aqui. Doutor On. Tem dispositivo. Tem palhaço aqui. Esse é o final do jogo. É muito provável. A gente vai usar o Baltazar na frente. É o personagem que eu quero usar na frente. Vamos equipar nele os itens. Ah, não. A gente ia usar o Pablo, né? Vamos usar o Pablo, vai. Talvez eu até mande um fortão embora. Sendo sincero. Vai lá, Pablo. Baltazar vai ficar no lugar do Pablo lá no oráculo. Fica aqui e vem o palhaço aqui também. Pronto. Vambora. O Pablo já tá equipado, pô. Agora que eu olhei aqui os itens. Vamos ver se tem mais algum item que eu posso tirar aqui e colocar. Porque eu ganhei item vermelho. Eu tenho esse aquário aqui que eu aumento os efeitos de cura. Posso colocar na segunda personagem esse aquário. Não, melhor botar crítico nela. Ou eu bato na canguru. A canguru, ela dá soco e ignora a armadura. Não, a canguru é melhor ter cura, né, canguru? Não, ela tem pouca vida. Vai, dane-se. Vambora. E aí, ambulante? Vamos ver o que ele tem essa vez. Ele tem um item bom, mano. Item que aumenta o coração da gente. Item azul. Vou comprar. Pronto, o resto eu não vou comprar, não. Vamos enfrentar esses ursos no boteco aqui? Assim que nos sentamos, uma pessoa estranha se aproxima. Urso boi. A gente vai mesmo fazer isso? Beleza, o urso rosnou pra gente. Vamos ter que brigar com ele. Esse é o melhor... Essa é a melhor chamada de briga que eu já vi na minha vida. Um urso chega, rosam pra você e você briga com ele. Acabou. Vamos lá. Vamos vir pra trás aqui. Pra gente poder carregar aquele porradão no próximo turno. Aquele pancadão. Deu pouco dano. Vamos acertar... Vamos acertar um de trás, vai. Acertando um urso de trás... Nossa senhora, moveu. Acertando um urso de trás, a gente pode matar ele. Porque a gente vai dar um socão nele e ele vai morrer. Beleza, foco. Ahn... Pura... Putz, ela foi pra frente, mano. Ah, tá de sacanagem o jogo. Não! Tá de palhaçada comigo. A menina vem pra frente. Porra. Ahn... Chance de quebrar a postura, provocando os inimigos. Posso jogar água nele. Vou bater, vai. Cara, os urs... Os ursos tem, tipo, muita vida, galera. Ahn... Vamos fazer aqui a habilidade de devoção. Aumento de dano. Nossa senhora, esses bichos vão massacrar. Ah, o crítico dele deu pouquíssimo dano. Não vai massacrar, não. Tá. Buffa quem tá na frente. Não, reduz o dano que toma. Ah lá, mano. A menina não carrega o soco porque tem um provocar aqui, mano. Esse jogo é troll demais, cara. Toma crítico, atalho. O jogo é troll com a gente. Beleza, vocês estão trollando a gente. Cara, eu vou remover tudo isso aqui no próximo turno. Que eu vou... Vou remover agora, vai. Pronto. Tirei a... Tirei o dano dos dois da frente e o provocar. Para com isso, doido. Cacete, eles vão mandar a gente embora daqui a pouco. Bufa a menina. Bate. Não consigo usar a habilidade nunca. Porque eu sempre tenho um babaca que fica dando provocar. Eu nunca consigo usar. Eu vou apanhar daqui a pouco. Tá, essa trap aqui é o seguinte. A gente vai ser movido pra frente daqui a pouco. Deixa eu dar... Pra melhorar a defesa do cara. Bate. Putz, eu não fui movido. Ê, jogo. Beleza, eu tô impossibilitado. Movi você, vai embora. Morreu. Maravilha. Personagem é bom e é outro nível, mano. Tirar a defesa. Vamos tirar o dano. Pronto, desmotivamos o urso. Ai. Ai. O grupo tá bem forte, né? Aparentemente a gente aguenta umas porradas. Puxa a menina que tá na frente. Coitada. Posso me mover pra qualquer lugar? Olha. Ela não se moveu não. Mas ela aumentou o dano. Tá todo mundo imobilizado. Olha que desgraça. Vai lá pra trás. Parece que a IA do jogo é meio burra. E toda vez que a gente move o personagem. Ele usa a habilidade que ela já tava programando pra usar. Eles não usam a habilidade que é a habilidade da posição que eles estão, tipo, na frente. Vou me curar. Aí eu vou pra trás. Depois o palhaço vem pra frente. Cara, eu vou... Vou bufar. Não alguém pode nos impedir. Vai lá, palhaço. Pronto, agora sim. Vai lá, palhaço. O palhaço tá na frente. Nossa. O dano do canhão é alto, mano. Pra frente. Outro da minha vida. Puxa. Eles são grandes, mas a noise é ruim, galera. Minha fécia me compelha. Pronto, matei um. Melhor deixar eles lá atrás, né? Não tenho o que fazer aqui. É melhor deixar eles que tá ali bufando atrás. Do que ficar movendo o urso. Ahn... Óbvio ele, vai. Dá pra acertar ele lá. Chatão, mano. O bicho fica gritando toda hora. Dá um soco. Provoca. Até agora o grupo não apanhou. Nossa, tem que tirar esse debuff. Tem que tirar esse buff dele, mano. Tem que arrancar esse buff de dano dele o mais rápido possível. aqui. Como onde você está agora? Toma! Toma! Tá morrendo. Pum! Esse urso vai dar dano na gente Não, não vai não Tem pouquíssimo dano Nossa, tomou um crítico Vamos lá, provoca O palhaço vai servir só pra isso O palhaço vai servir só pra provocar Vamos topar o palhaço O palhaço tem 200 de HP Não morre nunca esse palhaço Nossa senhora, mano Quanto dano, cara Vai, curo palhaço Morreu Aê Ah, mano Um urso nível 8 Não Mano Eu tenho que ter um urso, cara Caralho Eu tenho que ter um urso Perdi bastante carne Cara, eu tenho que ter um urso Eu tenho que ter Eu acho que eu vou mandar um fortão embora Cadê o urso? A ele aqui, mano 395 Eu tenho que ter esse urso Eu tenho que ter esse urso Ele comba com mulher bala e pugilista Maravilha Caralho, eu vou ter esse urso pra mim Eu vou ter esse urso pra mim Vamos continuar Amelia É hora de ter Uma de várias Eu acho Eu sou um homem O que é isso exatamente? Me pergunta alguma vez. Porque mais visitas vão seguir essa. Eu os welcomeo todos, Dr. Mabry. Ainda posso chamá-lo de Dr. Mabry? Eu ainda posso chamá-lo de Dr. Mabry? Mabry. Não. Dr. Oliver H. Mabry, meu former life, se você will, foi um underappreciado cientista nos Estados Unidos, shunned by a scientific community for his brilliance. Mabry aimed a leave his home for a better place. He never intended to end up where he did, but such is life. Where he did being London in... What was it? Maybe 1873? London back then was an absolute hellhole. absent of competent technology. A truly disgusting city. And the smell. You sound like Dr. Mabry lacked the competence to end up where he meant to. Travelling before the spark was never quite as certain as it is today. There were sometimes issues. Issues? Like getting places? In more ways than one, yes. Um, mas por que passou a se chamar de Dr. Ohm? Mas por que você se chama Dr. Ohm agora? É meio óbvio que são as iniciais, né? É... O Ohm são... H-O-M é do Mabry, né? Bem... O physicist George Ohm morreu em 1854. E ele não estava usando ainda mais. Ele roubou, mano. É meu pequeno brilho. Hilarioso? Eu não sei. Eu tive meu manifesto para escrever, então eu coloquei meus iniciais juntos. Eu gostei do som disso. E ele representou um novo começo para mim. Bem... É por isso que eu sou Dr. Ohm agora. Porque toda história precisa ser captivada e bem pensada. Obviamente não. O manifesto de Ohm é tido como responsável por acender a fagulha que levou a rápidos avanços tecnológicos resultando no nosso mundo atual. Isso é totalmente obra sua? O Ohm manifesto é credito para Lighting a spark que levou a rapid avanços em tecnologia Resultando em nosso atual mundo. Isso é totalmente o que você está fazendo? Entirei? Sim. É mais conhecido na minha mente do que você possui mais compreendia. Você tem apenas uma parte do que eu sou capaz. Como mais você pode saber? O mundo tem avançado a uma hora que ninguém poderia ter visto. Só em minha vida. O momento O manifesto trouxe apenas a informação que eu desejo apresentar. Eu estava... Eu estava... Deixando o que eu fiz publico. Por quê? O que eu estou hoje precisava de confiança. A confiança. A confiança que o menos avançados de esta idade poderia mudar o mundo para onde eu era. E agora... É naquele lugar. Agora... Eu consegui finalmente chegar a casa. Como chegar a casa é tão difícil para você? Nós temos Zeppelins que cruzam o Atlântico diariamente. Eu diria que minha definição de casa já avançou desde que eu comecei este projeto 25 anos atrás. Mas além disso... A próxima pergunta... Fale mais sobre suas intenções com P.T. Barnum que inspiraram a criação do Circus Electric. Eu tenho certeza que você fez o seu interesse com P.T. Barnum que inspiraram a criação do Circus Electric. Oh... Eu tenho certeza que Randolph disse tudo que precisava saber. Eu fiz alguns jogos de avançados para mim, Barnum. Isso funcionava. Excepto que... Instead de trabalhar com um legend como eu queria... Você conseguiu Uncle Randy. Bom... Bom... At least eu ainda estava capaz de manter um profissão, trabalhando para um... 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 Ah, o cara entende de jornal. Ele sabe que a menina vai vender mais jornal soltando aos pouquinhos, né? Tipo a Vaza Jato. Deixa eu ver... Tem uma luta bem aqui. Tem robôs agora. Chucky, 1900. Cara, o oráculo tá cheio de gente, né? O show vai rolar hoje. Apenas hoje. Beleza, o espetáculo. Vamos lá. Eu tô afim de usar... Não, causar dano nos inimigos. Não, não. Chuva. Aumento do dano elétrico. Dano de água. Dano de fogo. Droga. Eu trouxe a menina. Eu esqueci. Tá. Vou bufar ela. O que mais vamos sofrer? Apenas e mova. Apenas e mova. Vamos bufar aqui. Isso aqui tá pra usar na segunda só. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos pular aqui na frente. Otimismo. Vamos provocar. Efeito. Os robôzinhos. Eita. Tá, o dano do robôzinho aumenta também. Toma, crítico. Caramba, quase que eu matei o robôzinho, mano. Tá, eu dou dano elétrico, né? Eu tinha me esquecido. A varapau. A pugilista varapau dá dano elétrico. Deu crítico, matou. Eu gosto dessa personagem, mano. Ela acerta dois. Ela é muito forte. Vulnerabilidade. Zerou minha defesa. Safado. Tem que tomar cuidado com a... Devoção da personagem, né? Como você gosta de meu jab? Quase matei. Quase matei o cara, mano. Vamos provocar. Não, 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 não. Nossa senhora. A gente não tem personagem que dá dano de gelo, né? Eu tava me perguntando isso ainda... Antes de começar a gravar... Vamos bufar todo mundo que tá muito baixo, ah. Eu acredito que isso é... ...dão. Caiu, voa. Mais gelo. A maioria diria que isso é dano. Isso não dá dano. Ahm... Posso dar tiro nele, mas acho que não vai matar. Ahm... Eu ia dar tiro de fogo. Eu prefiro perder menos sete aqui do que... Prefiro perder devoção do que... Não vou conseguir matar o... Ixi... Ahm... Eu tenho um tiro de fogo. Zing... Nossa senhora. É melhor atirar normal, né? Defendeu! Senão eu vou embora com a devoção muito baixa... Nós somos um do combate. Na real eu posso até aumentar... Não, não tenho. Eu tô sem a parada de aumentar a devoção. Eu acredito que isso é... ...dão. Eu não tô dano nesses personagens, cara. Aí, derrotamos ele. Essa personagem sem devoção, coitada, mano. Acho que... Se eu achar uma mulher bala nível 8... Eu vou mandar ela embora. Aí, o espetáculo foi um sucesso. Com o espetáculo sendo esse sucesso... Eu acho que eu posso mandar a mulher bala pro espetáculo, na moral. Tiro aqui, tiro o bônus dela. A gente pode fazer um de três dias aqui. Ou um de dois dias. Deixa eu ver se a gente tem o necessário pra... ...pra melhorar aqui. Tá faltando ferramenta, na moral. Vamos fazer um espetáculo de dois dias, velho. Cadê a mulher bala? Mulher bala, mulher bala. Tu vai no espetáculo, mulher bala. Vou pôr aqui embaixo. Deixa eu ver aqui embaixo. Quem é que comba com mulher bala, na moral? Tinha um personagem que combava com a mulher bala. Com canhãozinho verde nele. Agora eu não me lembro. Na real, ela comba com o personagem... ...que foi essa daqui. É, ela comba. Aqui tem que ser... Putz, o ventríloco não vai prestar aqui. Opa, mas ele comba com a menina. Mas ele não tem o necessário aqui. Fakir. Talvez eu leve... Vamos levar o indiano? Putz, mas o indiano é importante, mano. Não dá pra levar o indiano, não. Nem você, Jeremiah. Vem aqui. Vem você aqui. Vem você aqui. Cacete, mano. Eu queria mais uma estrelinha. Fakir vai dar quanto? O Fakir completa ali. Olha só. Mas aí ele não comba com a mulher da chave, né? Quem a gente pode levar aqui pra melhorar a devoção? O que precisa que melhore a devoção? Você? E ele? Não. O Grock não melhora, não. Ainda diminui a devoção ainda. Vem você. E a Dakota? Dakota diminui também. Cara, eu não vou levar o Jeremaia, o suporte. Ele é o melhor personagem do jogo. Nem você. A mulher da cobra diminui também. Mágico. Putz, o Mágico não ganha nada. Porra, Mágico. Tá de palhaçada, Mágico? Você. Mágico não, né? O nosso caro... Nosso caro ventríloco, né? Então, peraí. Sai daqui você. Da Dakota? Acho que ela também vai mal com o ventríloco, mano. Deixa eu levar o palhaço aqui, então. O Septimus vem pra cá. O Septimus tanto faz. Ele ganha ponto em qualquer lugar. Beleza, aqui ela comba mais. Tá cada vez mais difícil fazer um espetáculo bom, galera. Quer dizer, não que seja tão ruim assim, né? Vem você. Jeremaia, vem você, vai. Pronto. Putz, faltou. Faltou um. Ah, faltou um pontinho de tensão, cara. Ah, não. Vem aqui. Putz, ganhamos ponto, mas faltou um pontinho. Acho que é melhor tirar da Dakota, então. Tensão é tamborzinho, né? Faltou quatro aqui. Deixa eu ver. Caralho, tá faltando pontinho, cara. Os personagens não completam. Vai ter que ser a Dakota mesmo? Vai ficar faltando um. Dois, um. Meu Deus. O Robert, será que vai? Não, não dá. Caramba, mano. Eu vou ter que levar o velho, então. Não tem escolha, eu vou ter que levar o velho. Eu tenho dinheiro pra recrutar o urso? Deixa eu pensar aqui, galera. Acho que eu vou mandar o Baltazar embora. Sinceramente. Manda o Baltazar embora. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra recrutar o urso. Não tenho. Quer dizer, eu tenho, mas não tenho espaço. Vou mandar o Baltazar embora. Tchau, Baltazar. Tchau. Depois de anos trabalhando no circo. Adeus. Tem urso. Caralho, urso. Olha que foda esse urso, mano. Não é possível. Vamos pegar as garras. A fodicidade do urso. Cadê? Tem que provocar? Urso. Não tem que provocar, mano. Tá de sacanagem, né? Proteção. Isso aqui diminui todos os danos sofridos. Vamos pegar tudo que é importante aqui pro urso, vai. Acho que não tem como usar o urso agora no espetáculo, né? Vamos ver. Nossa, qual que era o espetáculo mesmo? Agora eu me confundi. Era esse daqui da Moon? Era Moon. Vamos ver se o urso dá ponto aqui. Ele comba com a mulher bala, comba com o velho, mas ele não dá muito ponto. Tá, seguinte. Vou colocar o velho, não. Tem o palhaço. Tem a da cota aqui, vai. Pronto. Porra, ficou faltando, mano. Caramba. Sai, Fanny. E você aqui? Ah, desisto, na moral. Desisto. Vamos colocar só os personagens que combam um com o outro, vai. Tem você aqui. Vem palhaço aqui. Tem mulher aqui. É isso, vai ser assim. Quem mais comba com a mulher ali? Acho que não. Ninguém, né? Vamos ver você. Não comba, mano. Fica faltando, cara. Ah, mano. Cansei. Vamos para outro espetáculo. Vamos colocar o urso no grupo para a gente não acabar levando ele sem querer, porque eu posso acabar fazendo merda. Vamos levar o urso. Você sai, mulher do soco sai. Cadê? Cadê? Fiz equipa item de crítico e tudo mais. Na real, equipa o negócio de carne aqui para você não consumir muita carne. Isso aqui é útil. Isso aqui é útil. Fica com isso. Próxima. Aqui tem jornaleira para melhorar o nosso show. Aqui tem diálogo com o Eli Edwards. Cara, tem bastante diálogo da história aqui, né? Caramba. Eu não preciso de cura. Então, eu acho que eu vou vir para cá, para esse evento e para cá para cima. Mas vamos fazer o grupo aqui bonitinho. Vem o Jenkins aqui. Cadê o indiano? Vem o indiano por último. Vamos lá. Vamos montar aquele espetáculo decente. Talvez o melhor seja esse aqui até, né? É o que mais tem personagem. Vem você aqui embaixo. Vem você aqui. Pronto. Combo com a mulher. Apoio. Eu acho que é melhor colocar ela aqui. O palhaço aqui. Ele comba com ela. Aqui embaixo pode ser uma arremessadora de faca ou uma pugilista. Vamos colocar a pugilista, vai. E aqui em cima pode ser qualquer um. Putz, ela não comba com pugilista. Ali em cima pode ser um fakir também. Vamos colocar a Dakota que ela comba com o palhaço. Ainda dá bônus. Vambora. Pronto. Que se foda. XP para todo mundo. Dinheiro, vambora. Esse show vai durar dois dias. O oráculo tem quem aqui? Vem o Robert. O Robert está equipado? Não, não está equipado não. E vem o palhaço. O palhaço está equipado? Não, não está equipado não. A Berta está equipada? Não está. Eu queria usar a Berta, mano. Eu vou tirar ela daqui. Vou colocar você. Eu vou curar a Berta. Vou encher a sanidade dela aqui. Vambora. Jeremiah... Não precisa usar. Vamos vir aqui. Por cima. Quero saber mais da história. Rejoice to please the audience this time. Quem é que dá mais tamborzinho, hein? Vamos com o indiano, vai. Oi, caralho. 3-0, mano. Está de sacanagem? Zero? Vambora. Olha o cara querendo brigar. Vamos partir para a pancadaria. Quero ver você tentar. Vamos ameaçar ele. Ó o cara querendo brigar. A maioria das pessoas evitaria... Caralho, mano. Conseguimos. Vencemos o cara na Alabia. No diálogo. Ah, meu Deus do céu. A gente tem que equipar itens do Jenkins. Ou ele já está equipado? Personagem Jenkins precisa equipar uns itens. Aumenta o dano elemental dele, né? Elétrico e tudo mais. Aumenta a resistência dos efeitos. Não. Eu quero... Cadê? Falta mais algum item. Aqui. Redução de custo de devoção. O urso precisa estar equipado com itens de defesa? Não sei. Acho que item de ataque é melhor no urso. Aqueles itens que ignoram a armadura. Cara, se bobear eu vou ficar usando esse ursão. É crítico. O ursão é bem meu estilo de personagem. Ignorar a defesa dá crítico. Ó o Eli tem coisa pra falar. So he liked Randy because he's easy to manipulate? Ha, 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 ha. Oh, that's rich. Do you realize how you've spent the last decade, old chum? Why don't you two fight about who's actually worse? Plenty to discuss. That's a show I'd absolutely pay to see. Don't give them any ideas. Too late. In the meantime, it'll be interesting to see how Dr. Mabry reacts as we close in on his presumed location. I'd like to think he'll continue to open up about his motives. And his past. We theoretically know more than we did before. Yet somehow, everything seems muddier than ever. Isn't that adorable? They're completing each other's sentences now. Well, now they're just boring. We trust our eyes, we'll win the prize. Easy, man. Ó, o homem falou pra gente um caminho secreto aqui, ó. Vamos pegar essa caixa. Esses caminhos secretos são maravilhosos, ó. Cristal, sucata, só coisa boa pra gente. Ambulante. Vamos ver o que ele tem essa vez. O que você tem? Não vou comprar nada, não. Só tem e tem ruim. Aqui tem uma luta na névoa. Olha só. Ataques à distância causam menos dano. Você tá de sacanagem comigo, né? Tá, eu posso... Eu não vou levar uma personagem nível 6 pra lutar na névoa. Ela vai apanhar. Só. O Jenkins dá dano físico, então vambora. Aê, vambora. Meu Deus. Os inimigos só atacam. Não dá tempo de eu fazer absolutamente nada aqui. Vamos bufar o palhaço. Nossa, pai. Rato, cara. Vamos lá, provoca. Porrada em área. Recarrega e cura. Não, não é isso que eu quero, não. Ataque físico vai pra frente. Vou aumentar o dano. Acorda, aí a gente vai pra frente depois. Nossa. Nossa. E se a gente usasse isso aqui? Vambora. Não deu dano, mas deu queimadura nos inimigos. Esse cara tá resistente, esse cara. Vamos curar o palhaço. Ai, meu Deus. Olha a habilidade dela, cara. Quanto de dano que deu. Eu não vou poder fazer nada. Eu vou morrer aqui. Reflete 50% do dano sofri. Que nojeira, cara. Mas que imbecil, cara. Que é esse jogo, cara. Pô, atordoamos o cara. Povemos o cara lá pro fundo. Meu Deus. Aí, simbora. Meu. Caramba, cara. Que zoado isso aqui. Vamos fazer o seguinte. A gente tem que bater em algum inimigo. Algum inimigo tem que morrer. Ou a gente reduz o dano que a gente toma, vai. Vamos reduzir o dano que a gente toma. Porque dano não vai rolar aqui nessa... Nessa... Não vai fazer diferença. Bora provocar. Vamos lá pra frente. Porrada. Ursão. Ursão. Vamos reduzir o dano que quem tá atrás toma. Toma. Enhança tudo para minha unidade. Aê. Concentra a agressão para essa unidade. Tá. Vamos reduzir o dano que o palhaço toma aqui. Caramba. A mulher envenenou todo mundo, galera. Vamos segurar. Vamos bater. Bate no robô. O urção é forte pra porra, mano. Vamos pra frente. Beleza. Não precisa curar, né? Não precisa se curar, porque o cara apanha. O cara apanha e o indiano se cura. Ahn... De quanto de vida você tem? 51. Putz, esse urso aqui... Vamos melhorar... A devoção dele. Aê. Mandamos embora. Esses robôzinhos são extremamente chatos, mano. Extremamente ignorantes. Personagens extremamente ignorantes. Ação do poder de louco. Cacete, cara. Vai tomar. Vai embora. Gostei do urso, hein? Bem sólido. É sólido do ponto de vista que... As habilidades dele... Elas dão o que elas prometem. Ahn... Pura. Barulho de sirene. Engraçado. Extroversão. Morreu. Cusão. O urso tá com pouca devoção. Não tem problema. Não tem problema. Morreu. Olha o urso dançando. A dança do urso. Ah, mano. É muito engraçado. Eu preciso de carne. Ai, carne, carne, carne. Uau. Que problema com a voz. É, a gente só tá gastando recursos, cara. Daqui a pouco a gente não tem mais recursos. Tem mais uma batalha aqui na frente. Essa batalha é chuva agora. A devoção de todo mundo é reduzida. Talvez eu não devesse levar o urso. Talvez eu só não devesse levar o urso. Ou talvez eu devesse, dane-se. Vamos levar ele, vai. Caguei. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos usar isso aqui nele. Pronto. Ele usa o dano que o palhaço toma. A impressão minha é que eles quase mataram o... O mágico. O mágico quase morreu aqui, mano. Tá de sacanagem esse jogo, né? Cara, o jogo... Ai, o mágico. O mágico quase foi embora, mano. O mágico quase voltou pra hoje. O mágico quase voltou pra hoje. Ah, vou bater. Você na frente. O mágico quase voltou pra hoje. Toma a agarrada do urso. Algo que quer se jogar. Eu acredito que é isso... ...doubt. Não, curei o urso Era pra ter usado a habilidade lá no urso Eu curei Ai, droga Vamos segurar Ah, o urso foi embora Beleza Aconteceu que eu não queria Ah, mano Aconteceu que a gente não queria Queria, que era o urso ir embora Eu usei errado a habilidade Eita Já começa removendo a habilidade da gente Vamos bufar a devoção do urso Nossa senhora Vocês viram o dano do robô? O robô quase matou o mágico Caralho Toma Ah, moveu o palhaço lá pra trás, mano Aí é sacanagem Tá, vai lá palhaço Vai pra frente Ahn, chocão Usa serra, né? Que é dano elétrico Eu acredito que isso é... Doutor Bufa ele com meditação Melhor coisa Cara, vou curar... O indiano É o turno da cura Eles são distúrbidos Esse cara vai se curar se ele ficar aqui Se ele ficar com o buff de cura ele vai se topar, então é melhor bater Esse urso vai fugir Droga Agora que eu vi, mano O urso vai acabar e indo embora Né, 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 né Né, ó 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 Não vai embora não, urso Devoção vai durar um turno Vamos tomar Um refri Pronto E recuperamos 10% Nossa senhora Caramba, mano Todo mundo se cura aqui nessa merda Aí, morreu Não tem cura que resista a porrada de um urso Sai fora Olha lá, o bicho entrou na fúria das máquinas O dano dele aumentou Será que eu consigo atordoar ele? 24 de defesa, será que eu consigo? Atordoei Se fudeu Deixa eu aumentar meu dano Aumentei meu dano com a cordinha Vou te matar, bicho Como é que a família está sentindo isso? Vai conseguir atacar Aumentei meu dano com a cordinha Aumentei meu dano com a cordinha Aumentei meu dano com a cordinha Esse urso é muito forte Ele é da... Ele é lendário, né? É um personagem... Extra, extra Eloy Edwards Aumentei meu dano com a cordinha Hoje que é o espetáculo O urso, meu caro Você vai ter que descansar, meu caro Eu vou te usar de novo Mas você vai ter que descansar A Berta pode jogar na segunda wave? Não, só na terceira Deixa eu ver quem pode jogar na segunda wave Talvez a arremessadora de facas O Jeremiah pode? O Jeremiah só causa penalidades Dano de água Diminui devoção Não, não vou levar ele não, mano Não achei utilidade pra esse personagem até hoje A Layla consegue? Melhorar as habilidades da desgraçada É, ela consegue Ela consegue jogar na segunda Vem você então, Layla Ih, cadê? Laila... É, urção Equipa aqui Equipa na Layla Laila, 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 Laila Laila, Laila Laila, Laila I get The planet will never rid itself of copious joy Você brilhe You said these exact words to me when I was a kid You remember Oh, both of you remember Good And though I have yet to see it I believe said copious joy even lurks within certain forlorn philhes I'm not completely joyless, you know And I will admit I'm suddenly slightly less revolting Shut up, Umber Qual caminho a gente toma aqui, galera? Aqui tem Malabarista Classe nova Acho que todos os caminhos são bons aqui Só que um caminho nos leva A uma vara pau de elite aqui E tem cura O outro caminho nos leva A uma Malabarista Eu quero Malabarista E aí, jornalista? Vamos passar pelo jornalista Pronto, vamos pagar pro show ser foda Evento misterioso Nós olhamos no céu e vemos uma olhada peculiar Pelo menos de 100 pequenos balões Flotando no céu Uma derrota Uma explosão poderosa Essas são bombas Eu não sei de onde eles virem Mas certeza não parece ser seguro Estar aqui agora Bem, agora Caramba, mano Balões, quase mataram a gente Vai ter um combate bem aqui, mano Tem dois robôs Vassoura, bandido Pô, galera Tá, a gente Não vai demorar tanto assim Pra chegar no último chefe, né? Não vai demorar tanto assim Vamos fazer essa última batalha aqui A saideira, vai? Afiação Afiação A saideira, vai demorar tanto assim Mas onde eles virem? A saideira, vai demorar tanto assim A chuva de faca é aleatória? Eu não entendi direito Não mais vamos sufrer Ah, caiu no fundo Peraí Mas onde eles vão cair? Vamos ver onde elas vão cair Acho que é isso Acho que a chuva de faca é meio que aleatória Depende de onde ela vai cair Caramba, mano Caramba, cara É boa Meu Deus Cacete Parece que a gente arrumou Arremessadora de facas perfeita Ela tem a chuva de faca E ela tem só dano em área Ela tem chuva de faca Ela tem arremesso de faca O espetáculo foi bem Faltou duas estrelas Mas foi bem Ganhou o máximo de XP Caramba, mano A gente ganhou carne Ninguém upou de nível Eu vou encerrar por aqui, galera Muito obrigado por terem assistido Esse foi Circus Electric Eu tô adorando jogar esse jogo Eu vou zerar esse jogo Assistam Comentem E falou Pra quem fica Em a pica